Fiquei tão bêbada quando perdi a virgindade com a mina, que só lembro de flechas. Cara, é tudo verdade! É tudo verdade, sim! 3, 2, 1... A bola! Caraca, quanto tá sapatão falando isso de uma vez! Gente, nesse momento é o melhor sapato do Brasil. Gente, tamo aqui fazendo collab, que vocês encheram o saco. Vou deixar as pessoas se apresentarem, porque é isso, né? Vai lá, começa tudo. Meu nome é Juliana Arb, tenho 22 anos, também tem um canal no YouTube, então quem ainda não me conhece, confere lá. Ela te conhece, amiga, a gente vai lá, você 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 vai lá. Ah, não me conhece, ela vai lá. Quer biscoito? Eu sou biscoiteira. O gostei do bicho. É, gostei, gostei. Olha, vou falar uma coisa, eu tenho vergonha dessas coisas de apresentação, porque na escola, quando eu vou apresentar, eu ficava com vergonha, começou a soar frio. Mas oi, eu sou a Anika, tenho a gente que sou gratuadora, tá gente, vamos marcar a tatuagem. Arrasou! E eu sou a Bianca, do canal Sabatômica, tenho 28 anos, é isso aí. Que vocês também sabem, porque não gastam nem pedindo, né? Pediram, sim. E hoje a gente veio fazer duas verdades, uma mentira, sapatão, pesadão, pesadão, pesadão edition. Questão proibidão. Como é que vai funcionar? Ah, a gente vai fazer algo aí, só vamos, porque não faz o canal, só vai, só vai. Só pra deixar um pouquinho claro aqui, a gente tá dividido em dois times assim, ó. A gente aqui, a partir das vezes dois. E elas aqui, que não fazem parte do nosso canal. E os sapatões. Sabatões, de um lado, sabatões do outro. Isso, é isso. Tá? Vocês querem que eu comece? Pode começar, pode começar. Pode começar, eu quero descobrir também. A primeira vez que eu fiz oral em uma mina, eu levei house preto, porque escutava de uns amigos que as minas gostavam. Dois. Na minha primeira vez, tive tanta cânibra que tive que parar de transar. Três. Fiquei tão bêbada quando perdi a virgindade com uma mina, que só lembro de flechas. Pera. Cara, é tudo verdade. É verdade, sim. Pera. Pera, que ela se anulou. Por que se ela tava tão bêbada que ela não lembra de flechas? Ela não ia gerir esse arroz. Ela não ia lembrar da cânibra, Tonda. É. A primeira vez. Tem duas perguntas. Eu acho que a mentira é a C. Eu diria que a terceira também. Na hora que ela falou, eu achei que era a terceira. Ela não ficou tão belazinha que ela não lembra. Talvez ela tenha ficado. Ela só batou uma besta, ela queria aproveitar esse momento. Você não acha que ela levou uma house? Eu acho que ela levou uma house. Não, eu acho que a house pode ser feita. E a cânibra, se depois ela colocou o canal no vice-onde? Se bem que ela não pensaria nesse negócio da house assim. Se bem que ela pensou por meio. Cara, você é tudo famoso. Eu tô muito confusa. Eu não sei o que pensar. Eu vou na três. Eu vou na três. Júlio vai ter que ir na três também. Eu vou ter que ir na três por quietinho. Vocês acham que a três é mentira? É. Erraram! Qual que é a mentira? A mentira é a dois. Eu levei a house, mas na verdade eu não lembro se eu usei ou não. Porque eu tava muito bêbada. Peraí, mas essa era a terceira. É. Seu falou era como a terceira. A house era a menina. Não, é que ela que não tava bêbada mesmo. A house era a menina. Ela levou a house, mas ela tava muito bêbada. Eu não sei se eu cheguei a usar ela. Peraí, gente. A mentira é da cãibra. Ah, a mentira é da cãibra. Ah, tá, 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 ok. Tá preparadíssima. Cãibra o caralho. Pô, super forte, tá? É a fitness da época. Jovem, galera, jovem não tem cãibra. É verdade, jovem não tem cãibra. Jovem não tem cãibra, a gente tem cãibra aí, cãibra. Jovem é de... Tá, eu vou falar a mim então. Eu já fui pega transando pela minha irmã na cama dela. Eu já comprei um vibrador em formato de milho. E eu já usei espartilho no sexo. Vibrador de milho. Não, não, não. Reage, não. Olha só. Gente, lembrando dessa samba, não, né? Porra, meu peru. Eu não quero peru com forma de peru, ué. Eu sou obrigada a querer um pênis também agora. Sou de amiga, milho. Gente, vocês são muito quadradas. Eu acho que essa é... Eu ia falar que você não tem cara de que eu use espartilho. Ah, obrigada, mas que você não tem cara de que eu use espartilho. E aí? Olha, eu acho que... Milho ou espartilho. A gente não faz diildos de planta. Então, acho que milho é possível. Peraí, você não... Eu não sei se ela comprou. Deixa eu dar uma informação para as bilhiras. Um vibrador em formato de milho existe, está à venda. Sim. Existe tanta coisa, você já tem ideia, gente? Eu queria dar essa informação. Existe, está à venda. Eu não tô dizendo que ela tem ou que ela usou. Tô dizendo que existe, está à venda. Se você se interessou, joga no rumo. Entra no seu sexo. Eu não tenho que botar no milho e no mundo espartilho. Porque elas estão falando muito milho. Elas estão muito reafirmando milho. Elas estão tentando ver nem ideia do milho. Exato. Nunca vi a milho em loja nenhuma. Você tem tudo no seu sexo. Garota! Adoro sexo. Não, tá. Eu vou no milho. Eu vou no milho. E aí? É verdade. Mentira. Não, vocês acertaram. Eu queria dizer que essa história não é mentira. Porque é da amiga deles. É da minha amiga. É da minha amiga. Amiga! É da amiga do Luca. Se vocês acompanham aqui. Luca, Najar e Bruna estão aqui. Sabe. Então assim, essa história é verdadeira. Por favor, pede para a amiga passar o contato do Johnny. Não é sério. Porém, eu queria... Google, a gente encontra. Eu queria que ela tivesse... Eu gostei do pensamento dela. Porque ela é esse o pensamento que eu queria. De passar. A Fernanda é muito sapatão. Não, eu sinto. Porque eu vejo pelo meu namorado. Eu não consigo imaginar ela descartilho. Ah, obrigada. Show. Aí, o que aconteceu? Fiquei gata dessa, tá? Foi com as minhas amigas para um after no posto de gasolina e acabou rolando homenagem dentro do carro. Super possível. É. Super possível. Inclusive, legal. Eu nunca fiz homenagem. Terceira. Eu tentei fazer homenagem com as amigas e deu 100% errado. Olha só. O primeiro fiz e foi bom. O segundo foi não fiz. O terceiro foi fiz e foi merda. O ano do outro. Não. O terceiro não fiz e fez merda. O terceiro tentei e não rolou. Tentei e deu 100% errado. Eu acho que a mentira é a do carro do posto de gasolina. Se ela tentou fazer com as meninas lá e não deu certo, também quer dizer que ela nunca fez homenagem. Não quer dizer que são as mesmas amigas. Não quer dizer, né? Mas quer dizer que você nunca fez homenagem. É, acho que eu gosto. É lógico. Vamos no 1. A mentira é 1. Não, eu tô certo. Porra! Quando fica assim, muito sonho. É mentira. Agora é a hora. Eu não sei se ela não disse antes. Recuperação, hein? Pera aí. Ainda meio que o meu tá tudo sustentando histórias. Cês tão bonitas, então. Vai lá, Julie. Já transei num banco de faculdade com pessoas em volta. Já transei no provador da loja com pessoas por perto. Já transei na cama dos meus pais com pessoas em casa. Negócio de burro. Uma... Sim. Tudo super possível. Eu acho que a BF... O banco que você disse é tipo um banco de loja? Não foi de centavo. Eu tive centavo em quando entrava. Mas esse banco tava onde? Não pode perguntar nada. Não tem essa embalação. Tá escrito. Tá escrito. É o banco tá escrito. Tá bom. Mas assim, público. Com pessoas perto. Isso. Não sei se você tem essa cor. Essa tem cara de quem tem essa cor. Será? Não é? Oh! Julgando é um sapatão. Julgou sim. As com caras que você acha que eu sou as piores, verdade. Eu posso saber quem tava na sua casa quando você transou na cama dos seus pais? Eu tenho quatro irmãos. Só um tava na escola. Tá, ok. Possível. Então vai ser o da loja mesmo. Eu acho que é o da loja. Não, mentira. É o da faculdade. Da loja é possível também. Muito possível. Gente, da loja é o mal possível. É que assim, da loja é reservada. Beleza. No quarto, foda-se. A pessoa tava em outro cômodo. Agora. No banco, nem da faculdade. Não sou esperto. A pessoa tem que ser muito... Não, à noite. Vocês têm esse, não é? Tipo... Transar enquanto tem o perigo de alguém. Tá? Já. Não vou te dar de coisa de nada. É isso que eu tô falando. A gente pergunta, a gente não tem resposta. Vocês estão dando a resposta. Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu tô com a ajuda da faculdade, hein? Agora eu fiquei na dúvida com a cara de santinha. Tira o... Banco é um, caro de santão. Eu ia na B. Na B? Qual que é a B? É da loja? É. Mas eu acho da faculdade. Ah, vocês me f***. Não vou cair na bala na cara de santinha. Faculdade. O quê? A faculdade é mentira. Faculdade é verdade. A B da loja é mentira. A mentira é a que eu tava em casa. A mentira é a da casa dos meus pais. A loja é verdade. Mas eu tô com a loja em todos. Eu tô meio na base de um perigo. Eu ia com essa loja que eu cheguei. Eu tô com a loja em cinco. Mano. Pera aí. Não, pera aí. Tava noite? Tava noite. Tava noite. Mas sabe aqueles postes de luz amarela? Tinha. Só que não exatamente em cima do banco. Foi uma coisa mais difícil. É. O sapatão tem esse roneto com facilidade de te voar. É. Esse negócio aqui é uma mãozinha. Exatamente. Passa, vamos aqui mesmo. Pode, pode. Pô, mas agora vem a redação do Enem, né? É, a fruta. Quase transei com um homem pra saber se eu era lésbica mesmo. Empurrei ele longe gritando quando ele ia entrar. Quando ele ia entrar? Pelo amor de Deus. Transei atrás de um Ronald McDonald's de papelão num shopping cheio. Super possível. Fui numa casa de swing com uma namorada e saí com outra. Caralho! Gente, olha só. Por isso que ela falou que ela não ia dar dica no negócio do público. Porque tinha essa opção de boda. A gente tem a opção de boda. Será assim? O quê? Melhor eu analisando minha cara. Eu acho que ela já transou com um homem sem empurrar gritando. Eu acho que isso é falso. Eu acho que essa informação que ela deu é falsa. Porque ela não fez isso. Ela não empurrou ele? Eu acho que ela transou e não empurrou o cara assim. É se eu vou falar com vocês? Não, pera, pera, pera. Não, pera, pera. Não, pera, pera. Não, pera só. Transar atrás de Ronald McDonald's é interessantíssimo. Onde é que vocês votariam? O que vocês acham? Cara, entrar na casa de swing com uma namorada e sair com outra é bem médio. Gente, essa papel é foda. Porém, essa papel é foda. Se essa, se a na casa de swing não for mentira, a gente queria a história. Ela vota no próximo vídeo. Quanto vocês acham? Eu riscaria o Ronald McDonald. Você também. Essa agenda é desuniversitária, gente. Ninguém tá topidando do Ronald McDonald. Exato. É o seu talento aí. Pelo amor de Deus. Não sei, eu acho que ela tá o primeiro. Eu acho, eu acho que ela tá o primeiro. Eu acho, eu também acho que é o primeiro. Eu também acho. Tá logo no primeiro. Votou no primeiro? Aham. É verdade. A do cara. A mentira é a do swing. É a do swing, né? Caralho, eu queria tanta essa fanfic. Que coisa! 10, 10. 10, 10, 10. Porra! Eu quero ver a seguidora que vai escrever essa fanfic e mandar o link pra gente. Ah, merda. A gente deixou porque elas estão convidadas. É isso. Visibilidade. É, a gente quis trazer, dar uma moral pra elas. Mas a gente é legal que a gente deixa nossas convidadas ganhar. Nem foi de propósito, nem foi assim, sem querer que aconteceu isso. A gente queria ganhar. É isso. A gente que não sabe perder é triste, né? Não, não! A gente começa a estar muito aqui. A gente já começa a ser a Mariana, né? Já me missa. Ah, mano, me respeita. Gente, a gente queria muito agradecer a presença de vocês aqui. A gente se amou muito. Porque a gente sabe muito que as seguidoras queriam que a gente fizesse esse feat. Que foi maravilhoso. E vocês aí não esquecem de curtir o vídeo e ir na rede social delas. Existe aí pra todo mundo. Vamos compartilhar. Não, oral, exato. E comenta aqui o que vocês achavam que era mentira. É verdade. Porra! E curte esse vídeo só pelas polêmicas que elas revelaram. É incrível! Mas você acha digno. E crie as fanfic! E crie as fanfic! Cara, as histórias fakes merecem fanfic, né? E também escreve se vocês querem que essas meninas vão, por exemplo, pro Rio de Janeiro encontrar a gente, fazer o vídeo lá. É incrível, tá? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada! Beijo! Beijo!